Devido ao grande sucesso semana passada, continue o grande feirão aqui na Concessionária Barão. Com toda a linha zero, o quilômetro é pronto, entrega? É pronto, entrega. E semi-novos também, de domingo a domingo pra você, de que horário? Das 8 às 8. Aproveita aqui em frente o Rodoanel em Mauá. E semi-novos também, presta atenção, olha só, achado Paliong, esse é Duas Portas 2001, de 10.990 por... 7.990 e até 10 vezes no cartão. É inacreditável, olha um Gol City Duas Portas 2008, apenas... 13.990 ou 48 de 4.99 sem entrada. Sem entrada, olha o Palio Fire Economy, esse é 4 Portas 2014, apenas... 20.990 ou 60 de 5.99 sem entrada também. Sem entrada, agora pra você que trabalha com aplicativo Para Tudo, é pra você economizar e parar de pagar aluguel aí, ó. Você vai ter o seu carro agora, esse aí é um 207 Passion XR 1.4 2013 completo com kit gás, pra você economizar ainda mais, apenas... 21.990 ou 48 de 6.99 sem entrada. É pra parar de pagar aluguel, hein? E tem também aqui, ó, esse é um Gol, geração 16, 4 Portas 2013 completo, de 25.990 por... 22.990 ou 60 de 6.99 sem entrada também. E pra família, ideia e adventura 1.8 2014 completo de 39.990 por... 36.990 ou 60 de 9.99 sem entrada. Endereço? Avenida Papa João 23, 565, aqui em Mauá. Telefone? 4 5 11 6 7 7 7. WhatsApp? 9 9 7 18 6 1 13. Vem comprar teu carro. Não percam. Não percam. 8 8 12 7 7 7 7 7 7 8 5 5 5 5 6 7 9 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 11 11 11 12 12 13 12 13 13 12 12 13 13 13 12 13 13 12 12 12 13 15 17 18 18 18 18 19 20 23 12 13 13 13 14 13 12 14 13 13 13 18 pas會м. ...